Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sobre a proteção de Deus e dos orixás, declaro aberta esta sessão solene em comemoração ao Dia Estadual de Mobilização para o Enfrentamento da Covid-19 e seus impactos nas favelas e periferias. Então, gostaria de convidar à mesa o deputado estadual Flávio Serafini. Gostaria também de convidar para compor à mesa a ministra de Estado da Saúde do Brasil, Nísia Trindade. Gostaria de convidar o secretário nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades, Guilherme Simões. Gostaria de convidar a secretária de Estado da Saúde Interina do Rio de Janeiro, senhora Cláudia Mello. Aplausos Convido também o assessor de Relações Institucionais da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Valcler, Rangel. Convido o coordenador executivo do Plano Fiocruz de Enfrentamento à Covid-19 das Favelas, Richardes Martins. Aplausos Convido também para compor à mesa a coordenadora do Centro de Integração Serra da Misericórdia do Complexo da Penha, senhora Ana Santos. Convido a todos, todas e todos para que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional que será executado pela Orquestra Maré do Amanhã. Agradeço a todos os integrantes na figura do seu maestro Felipe Colchin e de seu diretor Carlos Eduardo Prazeres por abrilhantarem esta cerimônia. Aplausos 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 Amém. 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 Obrigada à Orquestra Maré do Amanhã. Eu fico muito honrada de ser uma cria da Maré e tê-los aqui fazendo essa linda homenagem e abertura desse primeiro encontro aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigada por vocês existirem e por resistirem dentro da favela a partir da música, a partir da arte. Bom, gostaria inicialmente de repassar a todos os senhores e senhoras uma mensagem do presidente da ALERJ, deputado Rodrigo Barcelar, que, na impossibilidade de estar presente, me faz portadora de suas felicitações a todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, participaram da implementação do plano de enfrentamento à COVID nas favelas e comunidades do Estado do Rio de Janeiro. Bacelar fez questão de parabenizar cada um, cada integrante das ações implementadas nesses dois anos de projeto e disse que a Assembleia Legislativa estará sempre à disposição para auxiliar em questões que visem a melhoria da vida do cidadão fluminense. Então, aqui está a mensagem do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. Bom, primeiro, agradecer a honra e a felicidade de tê-los e tê-las aqui. Acho que esse é o primeiro evento formal da Assembleia Legislativa nessa 13ª legislatura. Então, é com muita felicidade que o primeiro evento formal da Assembleia Legislativa seja exatamente debates que essa casa trouxe de maneira muito veemente e em especial com relação ao enfrentamento dos impactos da COVID-19 nas favelas e periferias. Então, essa também é uma saudação que demonstra o quanto que devemos e podemos fazer ações interligadas entre a Assembleia Legislativa, o poder público estadual, municipal, federal e também instituições importantes como a Fiocruz, que fez um trabalho brilhante, faz um trabalho brilhante, reconhecida internacionalmente com a sua qualidade no trabalho para assegurar a saúde de todos. Então, nesse sentido, é importante dizer que desde o início da COVID-19 no Brasil começaram as iniciativas feitas também dentro das favelas e periferias para mitigar os efeitos exatamente da COVID-19 nesses espaços. Espaços que muitas vezes são insalubres, que não têm saneamento básico, que não têm casas arejadas para que possa circular o vento e que também, diante dos desafios que foram colocados, uma das lógicas para que pudéssemos evitar a contaminação em massa era justamente ficar em casa, em lockdown, enfim. Coisa que é muito difícil também para a realidade das favelas e periferias. Muitas pessoas não puderam cumprir o lockdown, em especial as pessoas mais empobrecidas, porque precisavam levar o sustento para as suas famílias. Então, é evidente que estamos falando de uma parcela da população que não pôde ter todo o regramento indicado naquele momento de maior contágio da COVID-19 no Brasil. Então, o primeiro momento, o ideal é informar que, de forma, o que estava acontecendo, em especial dentro desses espaços, nós tivemos a força importante da comunicação comunitária, de agentes que são comunicadores populares, também jornalistas, que estavam direto do fronte e podendo também trazer um olhar sobre a realidade dentro dessas favelas. Então, nós temos coletivos como o Papo Reto, como o Maré de Notícias, o Cidadão, enfim, diferentes, o Fala Baixada, diferentes coletivos que também contribuíram para que nós pudéssemos dar um olhar com lupa o que estava acontecendo exatamente nesses espaços, muitas vezes, empobrecidos. Então, com o início do lockdown, em 16 de março de 2020, 82% das favelas tiveram coletivos e ONGs que se mobilizaram nas suas atuações para distribuir e fazer doações de cestas básicas, kit de higiene, gás de cozinha, e também levar informações corretas, porque nós tivemos também uma luta importante contra as fake news, contra o negacionismo, contra aqueles que negavam a existência da COVID e também aproveitavam para diluir uma série de informações equivocadas, informações que continham inverdades e que prejudicaram, assim, o reconhecimento da maior parte da população dos perigos da COVID. Então, rapidamente, nós tivemos muitas ações para coibir, dentro desses espaços, as fake news. Bom, as iniciativas das favelas e periferias se tornaram públicas como um exemplo de como combater, dentro das favelas e das periferias, essas fake news, mas também a fome que já se abatia contra essa população. É importante dizer que só no Rio de Janeiro um terço da população vive em favelas e periferias. A partir do plano feito por movimentos de favelas, universidades, que deu início à Lei 8.972, de 10 de agosto de 2020, de minha autoria, que destinou recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro à Fundação Oswaldo Cruz. Importante notar que, naquele momento, foi muito importante a participação do então presidente André Siciliano para que esses recursos pudessem chegar à Fiocruz. Então, já fazer de público o nosso agradecimento ao André Siciliano, que possibilitou que isso acontecesse. E aí é importante dizer que, segundo informações e fontes do G1, apenas 27% dos moradores de favela não passaram por problemas de segurança alimentar no auge da pandemia. Isso mostra a força da nossa lei, que já possibilitou, por exemplo, 180 toneladas de alimentos distribuídos, seja nos 400 acompanhamentos psicoterapêuticos ou ainda nas 450 crianças inseridas no programa de reforço escolar, entre outras atividades, pelo menos 130 mil pessoas de 75 favelas do Estado do Rio de Janeiro, segundo dados da própria Fiocruz, pôde aí ser beneficiada por esse programa. Então, a Lei 9.186, também de autoria da nossa colega, deputada Mônica Francisco, também, e na nossa bancada do PSOL, celebrou a força de toda essa ação nas favelas com um dia estadual de mobilização para o enfrentamento da Covid-19 e seus impactos nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, sendo reconhecido como o dia 10 de fevereiro. Por isso, é esta data, nesse momento, que faremos aqui toda essa consideração de um programa que Flávio Serafini está aqui e não vai deixar eu mentir, que quando, nossa querida ministra Inísa Trindade, escrevemos um projeto de lei, dificilmente nós temos a possibilidade de ver isso virando uma política pública, isso virando uma política de Estado. Então, nós desenhamos esse projeto a muitas mãos com o protagonismo das favelas, das periferias, com o protagonismo das universidades. Vejo aqui o vice-reitor da PUC, professores da PUC, também da UERJ, da UFRJ, da UF, que se comprometeram em construir um processo também de avaliação, também com dados desses territórios. Então, eu tenho certeza que, se não fosse o engajamento de cada um de vocês, nós não teríamos hoje aquilo que começou como um projeto de lei, teve aporte financeiro, e quem sabe, querida Inísa, pode virar um programa nacional. Então, convido agora, para uma breve saudação, a querida Ana Santos, coordenadora do Centro de Integração, Serra da Misericórdia. Ah, perdão. E, perdão, já tinha pulado aqui. Eu convido agora, neste momento... Ana, e o lançamento? Ah, está, está vendo? Eu já ia errando, mas eu estava errando certo, então. Então, eu convido a Ana Santos, coordenadora do Centro de Integração, Serra da Misericórdia, Complexo da Penha, para fazer uma breve saudação em cinco minutos. Suzana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Acho que está. Bom dia a todos, todas, todos. Agradecer a Renata Souza, a Fiocruz, a essa mesa. Nós precisamos cada vez mais fazer revolução. E essa mesa aqui é revolução. Eu queria citar um filme que foi Vampiros vs Bronx. Nesse filme, os vampiros decidiram se instalar na cidade e montar um hotel para vampiros, onde ali eles teriam como dominar a cidade e se alimentar daquelas pessoas. Os jovens, um, inclusive, chamado prefeitinho, um jovem negro, muito assustado, perguntou para o vampiro, mas por que no Bronx? E ele falou, porque aqui podem morrer quantos mais de vocês que ninguém vai dar importância. E é a partir desse lugar de fala de mulher preta, favelada, agricultora urbana e da cozinha da trincheira de luta que eu, junto com os 54 projetos, que nós conseguimos fazer revolução. Num tempo em que o coronavírus, sem plano do governo para a favela, para moradores e organizações, se juntam para controlar o estágio da doença. Com o Estado ausente, favelas se organizam contra a Covid-19, violência e desinformação. É quando a gente consegue acessar, a partir da Alerj, a partir da Fiocruz, um fundo voltado para a favela. Porque, como diz Itamar Silva, do Grupo Eco Santa Marta, levantar a necessidade da favela e para a favela, porque sim, Alambrú, nós somos cidade, mas temos características especiais. E essas características foram muito exaltadas durante a pandemia. Transformamos, nos alimentamos, produzimos soberania alimentar, produzimos informações, produzimos dados. Mais uma vez, agradecer, em nome dos 54 coordenadores, a Alerj, a nossa deputada, a Abrasco, e dizer que são, que nós temos aí 25 milhões já na Secretaria de Saúde. E que esse dinheiro, gente, é fundamental para ampliar as nossas ações. A gente não quer ser só 54 projetos. A gente quer ser 64, 1.004, 2.004. E encerra a minha fala em homenagem aqui a todas as lideranças que estão na linha de frente a um desabafo escrito por mim em março de 2021. Nossas agendas não param, roupa suja, trabalho dobra, comida não chega. Comunicamos que não detectamos o pagamento. A senhora tem uma cesta para minha mãe que está desempregada? Minha obra parou. E sem o auxílio, eu não tenho nem o que comer. Força, resistência, tolerância com governo genocida. Estou a ponto de explodir. Já não consigo mais dar conta de nada. Coração sempre acelerado, pernas inchadas, choro preso na garganta. Pandemia das violências, territórios em luta, mulheres na linha de frente, mãe sem teto, serra como abrigo, verde como esperança. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Santos. Sem dúvida nenhuma, toda a força da mulher, da mulher preta da favela e da periferia se coloca também na sua fala e na sua responsabilidade. Ana Santos, eu pude visitar a Serra da Misericórdia com Ana Santos e ali tem todo um trabalho de ervas, não é, Ana? Inclusive, quero agradecer de público o escaldapés que Ana preparou para mim e que garantiu que os meus pés não fraquejassem nesse processo de tantas andanças e caminhos. Então, muito obrigada, Ana Santos, pela sua existência. convido agora, nesse momento, para dar início ao lançamento do mapa territorial do Plano Fiocruz de enfrentamento à Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro, o coordenador executivo, Richardes Martins, para a apresentação. Bom dia a todas as pessoas presentes. Agradeço muito o aceite, essa convocatória, sem cada uma, cada um de vocês, cada pessoa aqui. Nada disso teria sentido. Quero agradecer e cumprimentar a mesa na figura da presidente da sessão, deputada estadual Renata Souza, autora da Lei 8972-2020, que destina 20 milhões de reais a Fiocruz poder iniciar essas ações com marco nesse plano. Quero também cumprimentar o deputado Flávio Serafim, o secretário nacional de políticas para territórios periféricos do Ministério da Cidade, Guilherme Simões, a secretária de saúde de Estado em Terina, Cláudia Melo, a nossa querida Ana Santos, coordenadora de projetos e da Serra da Misericórdia. Quem não conhece a Serra da Misericórdia, por favor, conheçam. É uma experiência única de um projeto lindo que representa esses 54 projetos aqui nessa manhã. Cumprimentar o coordenador desse projeto do Plano Feocruz de Enfrentamento Covid-19 nas favelas e assessor de relações funcionais da Feocruz, Valcler Angel e, muito especialmente, uma pessoa muito querida por todos nós, ministra de Estado da Saúde do Brasil, Nísia Trindade, aqui presente. Eu tenho aproximadamente 20 minutos, eu vou me deter aos 20 minutos para apresentar uma série de dados para todas, todos e todas vocês, porque a gente precisa entregar para a sociedade um resumo do que foi realizado ao longo desses quase dois anos. Recebi uma série de nominatas, muitas e muitos aqui escreveram, solicitaram menção e passaram aqui para a mesa para que eu pudesse clivar. Não tem como fazer a nominata de todas as pessoas, todas as autoridades e todas as pessoas aqui são autoridades aqui presentes, mas eu quero sinalizar, tem muitas menções de movimento social, de organizações de favela. Então, no nome de cinco organizações, eu quero resumir as mais de 50 que nós recebemos à mesa. Primeiramente, em nome da FAFERJ, da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, que esse ano completa 60 anos. Então, não à toa, essa menção de reconhecimento à FAFERJ e a quatro organizações que foram fundantes para que nós estivéssemos aqui desde março de 2020. Grupo Eco, Itamar, Rocinha Resiste, Magda Gomes, Raízes, Alain, aqui presente, e Redes da Maré na figura da Eliana Souza. Quero sinalizar essas quatro organizações que também, sem essas organizações, nós não estaríamos aqui. com isso, por favor, pode apresentar o slide da nossa, a menção dos nossos dados. Nós estamos aqui hoje porque hoje marca 10 de fevereiro, dia estadual de enfrentamento à COVID-19 nas favelas e periferias, uma lei estadual dessa casa, e no seu artigo quinto, sinaliza que é função desse dia publicizar as ações que receberam dotação orçamentária da Alerj com relação a essa pauta. Por isso, nós estamos aqui nesse dia. E nós não podemos iniciar nenhuma fala sem sinalizar, e a Thais pode passar, por favor, a nossa solidariedade às seis vítimas das enchentes que ocorreram no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em algumas cidades do nosso estado, que vitimaram seis pessoas, a maior parte dessas pessoas que vivem nas favelas e periferias, incluindo uma criança de dois anos de idade. Então, em nome dessas pessoas, nós nos solidarizamos, porque esse evento denuncia com muita veemência algo pautado pelos movimentos sociais e pela academia com base no racismo ambiental e no racismo geográfico. Então, em solidariedade a essas pessoas, nós iniciamos essa apresentação. O que é esse plano? Pode passar? Esse plano nada mais é, eu aprendi isso no Laboratório de Inovação da Gestão Pública da Fiocruz, Ana Carneiro, espero que esteja aqui, uma parceira do nosso projeto, que nós temos que falar em linguagem fácil, para que todas as pessoas possam ter acesso ao acúmulo de informação. Esse plano nada mais é do que uma junção de redes, organizações e instituições públicas para auxiliar na mitigação do efeito da pandemia nas favelas do Rio de Janeiro, com base no princípio de participação social. Nós nos juntamos em algum momento, e poderia passar a linha do tempo, e em março de 2020, um conjunto de pesquisadores, pesquisadoras, docentes, organizações de favela, associações de moradores, associações de profissionais de saúde, juntamente com o Fiocruz, o ERG, o FRJ, a PUC, a SBPC, a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e nós identificamos que se não fosse realizada uma ação estratégica para as favelas e periferias, a situação do enfrentamento à pandemia nesses territórios não ocorreria de maneira adequada. Em tempo recorde, nós preparamos um plano de enfrentamento à COVID-19 nas favelas, que foi lançado em 1º de maio de 2020. Em aproximadamente quatro meses, houveram uma série de negociações e, no dia 10 de agosto de 2020, foi sancionado pelo governador em exercício a Lei 8972, que destina o recurso de 20 milhões de reais à Fiocruz para coordenar essas ações de enfrentamento e mitigação dos efeitos do coronavírus nas favelas. Em 30 de dezembro de 2020, foi assinado esse convênio e, em março de 2021, nós lançamos a chamada pública. O que nós vamos apresentar aqui para vocês é o resultado dessa chamada pública lançada em março de 2001, que bebeu da fonte de uma outra chamada pública lançada pela Fiocruz em abril de 2020, com foco em populações vulnerabilizadas, que apoiou aproximadamente 145 projetos no Brasil inteiro. Então, o que nós estamos apresentando aqui, pode passar, são os grandes resultados dessa chamada pública, que, em resumo, tem como objetivo auxiliar na mitigação e nos efeitos da pandemia nas favelas, tem a gestão da Fiocruz com aprovação de 104 projetos, 54 projetos já foram financiados ou estão em financiamento, 40 projetos aguardam liberação orçamentária para serem financiados. Dois grandes impactos nós reconhecemos nesse processo. O primeiro é, para nós, muito significativo para o Sistema Único de Saúde. É uma reorganização das ações de saúde de uma série de organizações de favela que sempre trabalharam com saúde e nunca se reconheceram como organizações que atuavam no campo da saúde. Poderia citar a Fafes, como poderia citar Redes da Maré, como poderia citar Rocinha Resiste. Organizações de muitos anos, algumas décadas, que sempre atuaram com saúde, mas nunca se reconheceram como um eixo de promoção direta da saúde. A pandemia e esse trabalho auxiliou nessa identificação e nessa composição de atores. Um segundo impacto que, para nós, é muito significativo é que essa chamada pública é o maior volume destinado para ações específicas de enfrentamento à COVID-19 e seus efeitos nas favelas no Brasil e aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Pode passar? Alguns destaques muito importantes. A deputada Renata Sousa apresentou os últimos dados. Nós estamos apresentando aqui para vocês os dados de julho de 2021 a dezembro de 2022. Nós temos, nesse momento, mais de 200 mil pessoas beneficiadas pelo impacto dessa chamada pública. Que, na nossa análise, esse dado é um dado numérico. Vocês vão perceber que nós vamos apresentar dados numéricos e dados muito qualitativos, porque nós compõemos um mix de produção metodológica aqui. Nós juntamos tudo, tudo é importante para nós. Então, 200 mil pessoas diretamente impactadas é um dado muito significativo para a gestão pública, assim como um estudante, uma estudante que foi impactada pelas ações de reforço escolar que podem não contar tanto quando pensam no volume. Então, nesse momento, nós estamos anunciando 200 mil pessoas diretamente impactadas com as ações desse plano. 80% das ações desses projetos atuam no campo da segurança alimentar e nutricional do enfrentamento à fome. isso diz muito sobre a composição da sociedade brasileira no contexto da pandemia. Não existia nenhuma orientação da chamada pública que os projetos atuassem em segurança alimentar, mas as organizações entendem que, 80% dessas organizações, que as ações prioritárias nos territórios de favelas no Rio de Janeiro versam pela segurança alimentar e nutricional. 315 toneladas de alimentos distribuídas pelos projetos em curso até o momento. E aproximadamente 30% dos projetos atuando com parcerias agroecológicas, agricultura familiar, alimentação orgânica, numa outra relação de produção e consumo, algo que é muito significativo para todos e para todas nós. Pode passar, algo que é muito importante no campo da saúde pública, da saúde coletiva, é que não se faz saúde coletiva sem participação da sociedade. Até o momento, apenas na estratégia de segurança alimentar associada às cozinhas comunitárias, às cozinhas solidárias, nós podemos fomentar a construção de oito cozinhas solidárias no Estado do Rio de Janeiro com 250 mil reais. E foram fornecidas aproximadamente mais de 55 mil refeições. Fazendo uma conta muito simples, nós podemos afirmar que as refeições servidas pelas cozinhas comunitárias no Estado do Rio de Janeiro a partir dessas organizações saem a um custo médio de 4 reais e 50 centavos. Ou seja, fazendo junto com a sociedade civil, se faz mais e barato. Aproximadamente 75% das pessoas beneficiadas pelos nossos projetos, pelos projetos aqui representados, é formado pelo público de mulheres, majoritariamente pessoas negras. esse também é um dado muito significativo de recorte racial e de gênero a ser explorado, especialmente nas avaliações futuras, nesse conjunto de universidades que compõem o comitê de monitoramento. Pode passar? Nós vamos agora iniciar o lançamento do grande produto do dia de hoje por todas e todos nós. que é o mapa territorial do Plano Feucruz de Enfrentamento à Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. Acho que a maior parte de vocês já recebeu. Eu quero o meu mapa, porque eu estou vendo ele agora. A gente trabalhou tanto nele, mas eu estou vendo ele impresso junto com vocês, juntinho com vocês. Vou dar um spoiler do qual é o nosso objetivo com esse material. Em resumo, dizer que nós fizemos muito e que muito ainda precisa ser feito. Esse é o grande objetivo desse material. Pode passar o próximo slide e vocês vão perceber, na prática, visualmente, isso que a gente está falando aqui. A gente está apresentando os dados de agosto de 2021 a dezembro de 2022, mais de 200 mil pessoas impactadas, em oito cidades do estado do Rio de Janeiro. São as cidades onde nós chegamos com os 54 projetos diretamente. Cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Angra dos Reis, São João de Miriti, Queimados e Petrópolis. Mas é interessante perceber, quando a gente faz a composição do mapa, que nós atingimos mais de 136 localidades e territórios de favela, algumas delas que configuram complexos de favelas, como o Complexo do Alemão, o Complexo da Maré, entre outros. Um outro dado significativo, pode passar, por favor? É relativo à segurança alimentar. As ações estratégicas, no campo da segurança alimentar do projeto, indicam o baixo custo. Esse é um dado que, em geral, a mídia mais gosta, quando a gente apresenta, refeição a 4,50. Mas esse dado esconde, por compromisso nosso aqui, inclusive dos pesquisadores e pesquisadoras das instituições parceiras, a gente faz questão de reafirmar que esse dado esconde o trabalho voluntário dos atores, das atrizes sociais que estão no território. Posso citar um exemplo, dentre as muitas cozinhas comunitárias, como a de Caxias, no coletivo Beira-Mar, que nós fomos visitar e inaugurar no mês passado, é um conjunto de mulheres e homens que se encontram desempregados e desempregadas, que colocam à sua disposição a construção das suas habilidades para a produção da cozinha comunitária para o conjunto da comunidade. Então, o custo do trabalho dessas pessoas não está embutido na geração. E algumas delas, com o recurso do projeto, conseguem ser pagas e obter uma fonte de renda. Então, é muito importante a gente também se atentar para a qualidade desse dado e o que a gente está aqui compartilhando com cada um e cada um de vocês. Pode passar? Outro dado que para a gente é muito importante, e aí a gente está frisando muito a questão da segurança alimentar, 55 mil refeições distribuídas, 315 toneladas de alimento, isso é muita coisa. A gente não precisa dizer, se fosse esperar em Betinho, quem tem fome tem pressa, mas o volume de recursos alimentares distribuídos é muito significativo. Se você pensa os dados da Associação Brasileira de Empresas do Benefício do Trabalhador, o custo da refeição na cidade do Rio de Janeiro é de R$ 47,00. Uma refeição, muitas delas, com alimentos orgânicos, oferecida a R$ 4,16, é um custo extremamente baixo em comparação ao que é feito e ao que é servido na realidade, pelo menos carioca. Pode passar? Com relação à saúde mental, esse é um dado que a gente, não é porque eu sou psicólogo, porque muitas pessoas com quem trabalhamos somos psicólogos e psicólogas no interior desse plano, um conjunto significativo das nossas organizações atuam no campo da saúde mental de forma transversal. Esse é um dado para a gente que chama sempre muita atenção, porque também não estava direcionado entre os projetos que os projetos deveriam atuar com saúde mental. E, em função disso, nós realizaremos, a partir de demanda desse conjunto de coordenadores e coordenadoras, a primeira Conferência Estadual Livre de Saúde Mental e Favelas, para subsidiar as diretrizes a serem encaminhadas para a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que acontecerá em julho, e para a próxima Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília. Então, mais uma vez, as ações no Rio de Janeiro vão subsidiar, e essa é a nossa grande expectativa, uma discussão nacional de um tema muito negligenciado, que é o tema de saúde mental e favelas, a partir da experiência territorial desses projetos. A gente pode passar. Apresento aqui agora para vocês alguns dados com relação à saúde mental. Nós temos ações que se relacionam com rodas terapêuticas, grupos com mulheres, atendimentos terapêuticos individuais, pesquisas. Os projetos realizaram pesquisas. Algumas delas entrevistaram mais de 800 moradores de favelas em alguma localidade do Rio de Janeiro, entendendo quais são os agravos de saúde mental desses moradores e moradoras, que estão subsidiando uma série de análises, seja pelos impactos de estresse pós-traumático, ações associadas aos impactos da violência urbana, e algo muito importante para as nossas parceiras institucionais, instituições de ensino superior, é um campo de estágio e de extensão para os nossos estudantes de medicina, de psiquiatria, de psicologia, de serviço social, da UERJ, da UFRJ e da CUC. Então, além de tudo, os nossos projetos têm atuado com o processo qualificado de formação dos estudantes de graduação do Rio de Janeiro. Pode passar. Um outro dado muito importante se relaciona à comunicação e informação popular em saúde. Os nossos projetos conseguiram formar uma rede de agentes populares de comunicação em saúde em favela, que nós entendemos como uma tecnologia social para ser incorporada no sistema único de saúde. E aí tem dados que são muito significativos dessa rede, ou seja, a Secretaria Estadual de Saúde pode se apropriar desse trabalho, tenho certeza que as coordenações de projetos vão gostar disso. nós temos hoje uma rede formada com mais de 5 mil jovens, adolescentes, produtores de conteúdo de comunicação, em comunicação popular em saúde, que chegam diretamente com linguagem acessível a aproximadamente 40% das cidades do Rio de Janeiro, com foco na desmistificação de informações falsas no campo da saúde, sabemos o impacto das informações faltas no campo da saúde, e que atuam diretamente no fortalecimento de medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, como a vacinação, o incentivo à vacinação, o incentivo à medidas, nos casos anteriores, à pandemia de isolamento, mais tenso e cruel da pandemia. No âmbito da educação, os projetos atuaram diretamente em algo que é muito central para todos, para todas e para todas nós, que é a defasagem educacional de crianças e adolescentes que não tiveram acesso tecnológico ao ensino remoto. Pode passar? E esse trabalho no campo da educação articulou, entre as agências de educação, cultura e educação, algo muito significativo. Mais de 8.200 crianças e adolescentes e jovens em favelas foram beneficiados diretamente pelas atividades de educação, seja com reforço escolar, seja com uma metodologia extremamente inovadora, de reincorporar jovens e adolescentes que tinham evadido da escola antes da pandemia, inclusive no período da pandemia. Então, é um conjunto de metodologias no campo da educação que atua diretamente em algo que é muito importante para todos nós, que é pensar uma relação com a escola e a escola como organismo vivo incorporada às demandas da comunidade. No âmbito do trabalho e renda, esse também é um eixo muito importante, é um eixo que apresenta uma intersetorialidade forte com cultura e saúde. Muitas das demandas colocadas pelos projetos, e aí eu trouxe aqui, ministra Anísia, porque eu estava ali sentadinho, e atrás de mim estavam as coordenadoras de um dos projetos do G.I.D. na Ilha do Governador, na favela do Sem, e ela falou assim, eu queria entregar para a ministra Anísia. Eu falei, eu não sei, Jânio, eu vou pegar aqui e depois você vai lá, mas eu já vou levar e já vou deixar comigo. O G.I.D. foi um desses projetos que trabalhou no eixo de trabalho e renda, e é muito significativo, porque eles fizeram um curso de auxiliar de cozinha, que era a demanda das mulheres da favela do Sem. E ela acabou de me falar que uma delas, inclusive hoje, abriu uma padaria na comunidade, estava desempregada a partir desse curso. Então, eu acho que é importante sinalizar isso, e esse Zé Gotim aqui foi da campanha de vacinação do G.I.D. com as crianças, porque muitos dos projetos trabalharam auxiliando as clínicas de família na campanha de vacinação, e em nome do G.I.D. eu entrego à senhora ministra como uma ação de projetos. Esse eixo de trabalho e renda capacitou, é por isso que quando eu falei assim, que a gente trabalha com dados quantitativos e dados qualitativos. Esse exemplo do G.I.D. é um dado qualitativo. Metodologia de pesquisa aqui, para todo mundo aqui, para a gente entender o que a gente está falando. Aparentemente, é um dado muito pequeno. Nós tivemos mil pessoas capacitadas, no universo de 200 mil, beneficiadas pelo projeto, mas a experiência relatada aqui agora, de uma mulher que conseguiu, a partir do curso de auxiliar de cozinha, fomentado por essa organização, e conseguiu abrir a sua padaria, me parece que é o dado que poderia mais corroborar pela existência de ações como essa. E, por último, o território saudável e sustentável. Sustentáveis e saudáveis, que articula a agenda global do desenvolvimento sustentável, objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente o objetivo 3 e o objetivo 11. O objetivo de cidades sustentáveis e o objetivo 3 relacionado à saúde e bem-estar. Esse é um eixo que a gente tem muito carinho, especialmente porque a gente foi convidado a apresentar as discussões desse eixo em congressos internacionais, porque esse eixo fala diretamente da integração do desenvolvimento sustentável na favela. Poderia citar inúmeros exemplos. Desde as hortas comunitárias, passando pela produção agroecológica e diretamente a composição no campo da soberania alimentar, a partir de outras vertentes na redução da desigualdade. É um eixo que eu gostaria muito que quando vocês olhassem no mapa, vissem ali, porque ele não é um eixo grande no projeto. Aproximadamente 15 projetos conseguem pensar a integralidade dos temas com o maior carinho. Mas é um eixo que é uma aposta, inclusive, metodológica para as ações globais aqui no Rio de Janeiro, obviamente, da discussão da Agenda Global 2030. Finalizo apresentando algumas demandas que foram identificadas de continuidade, porque nós estamos pensando, como eu falei para vocês, o objetivo era dizer que nós fizemos muito, mas que ainda tem muito a ser feito. O que eu acho que é mais interessante para nós é sinalizar que esse plano é um plano na sua nominata, ele sinaliza como plano Fiocruz de enfrentamento à Covid-19 nas favelas. O que nós conseguimos, no Rio de Janeiro, o que nós conseguimos identificar ao longo desses quase dois anos é a construção de uma outra coisa, é para além do enfrentamento à Covid-19 nas favelas. estamos falando da produção de uma agenda de saúde integral nas favelas. Esses projetos orientaram, postulados, para que nós pensássemos coletivamente aqui, eixos para a construção de uma política estadual, secretária estadual de saúde, de uma política estadual de saúde integral nas favelas. É isso que os projetos estão nos dizendo o tempo inteiro. É para além do enfrentamento da Covid. Os efeitos, os impactos da Covid permanecerão e são anteriores, alguns deles, à Covid-19. Algumas demandas identificadas, inclusive, para o conjunto de parlamentares nessa casa, deputado Flávio Serafim, deputada Renata. Nós recebemos 270 propostas de projetos a serem apoiados. Se nós apoiássemos as propostas todas que nós recebemos, se nós não tínhamos dotação orçamentária, nós chegaríamos a 38% dos municípios fluminenses. Isso é muito significativo. O IBGE, nós estamos com dados defasados há 13 anos, mas aproximadamente 13% dos municípios no Rio de Janeiro, dos domicílios no Rio de Janeiro, estão situados em favelas. Nós podemos dizer que a identificação é muito maior a partir dos agentes comunitários. eles identificam favelas e territórios periféricos em aproximadamente 38% dos municípios. Nós conseguiríamos chegar a 38% dos municípios se nós tivéssemos condições de apoiar o conjunto amplo de projetos que se inscreveram. Isso, para nós, é muito significativo. E finalizo sinalizando que a nossa grande defesa é que tudo o que nós estamos fazendo aqui, a partir desses projetos, são tecnologias sociais em saúde. Nada mais é apostar nessa gestão loco-territorial entre sociedade civil, poder público, universidade, setor privado, é uma forma de ampliar a participação social nos territórios e produzir redes sociotécnicas de solidariedade. Essa é a nossa grande aposta. Quero agradecer muito a atenção de todas, todos vocês. sinalizar, por último, que nada disso seria possível sem uma equipe fenomenal que nós temos e todas as unidades da Fiocruz e cada uma das instituições parceiras que contribuíram e contribuem diretamente para a execução dessas ações, juntamente com as 54 organizações. como nós sempre dizemos no plano, a cabeça pensa aonde os pés pisam, que continuemos pisando nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Richarles. Sem dúvida nenhuma, todos os dados apresentados nos colocam um quentinho no coração de ver um projeto que deu tão certo e o quanto que ele pode ser replicado como referência e metodologia de trabalho em diferentes políticas públicas, sejam essas mais direcionadas às favelas e periferias, sejam outras políticas públicas direcionadas, inclusive, tematicamente. Então, Richarles, nós ficamos muito felizes com essa atualização de 200 mil pessoas atingidas diretamente, beneficiadas diretamente pelo programa de enfrentamento à Covid-19 nas favelas e periferias. Então, eu fico muito feliz. E aí, eu queria agradecer a presença aqui do padre Anderson Antônio Pedroso, reitor da PUC, UFR. Eu, como também filha da PUC, agradeço demais a sua presença, porque acho que a PUC e também Marcelo Burgos, que está aqui presente, professor da PUC, muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer o Mário Carneiro, reitor da UERJ, presente nessa atividade. Quero agradecer a Ailane, Aiane, Felipe da Silva, diretor executivo da Fiutec. Muito obrigada pela presença. A Denise Tarim, procuradora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer também a presença da Rosemary Mendes, presidente suplente do SES-RJ, do Carlos Frederico Leão Rocha, reitor da UFRJ. Muito obrigada pela presença. Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Abrasco, Cláudia Gonçalves, pró-reitora de extensão da UERJ. Daqui a pouco eu falo mais nomes de pessoas presentes aqui, porque está chegando e a gente está tentando dar conta. Então, já anunciar a presença aqui do vereador Edson Santos e da deputada estadual recém-eleita, Dani Balbi. Bom, convido agora para fazer o uso da palavra o senhor Valcler Rangel, assessor de Relações Institucionais da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador-geral do programa. Obrigado, Renata. Obrigado a todos, a presença de todos. Cumprimentar a mesa. Vou cumprimentar. É tão legal isso. Cláudio, Anísia, Renata e Ana. Não vou cumprimentar os homens, não. Vou cumprimentar só as mulheres. Porque é muito bacana isso. Eu acho que é... O projeto o Richosa apresentou, agradecer muito o trabalho do Richosa e da equipe, da Thais, do pessoal, porque acho que esse trabalho foi feito por mulheres. A gente pode dizer isso. Esse projeto foi executado basicamente por mulheres. As coordenadoras, agradecer muito aqui. E eu acho que... Eu vou ser curto, porque acho que a gente quer ouvir muito Nísia, em especial, nossa ministra, o Guilherme, que estamos nos conhecendo aqui agora, porque, na verdade, eu acho que agora é o momento de a gente olhar para isso, refletir e pensar no futuro. E o futuro, eu acho que é pensar, e para as universidades, o Fred que está aqui, o reitor da UERJ, o reitor da PUC, pudemos estar juntos, Burgos, o pessoal da Brasco, nosso professor aqui do hospital Pedro Ernesto, eu acho que se a gente conseguir pensar... Ontem eu estava lendo um texto de um censo que foi feito na USP, coordenado lá pela Iliana Souza, e o texto começava com uma citação da Mália Tereza de Calcutá, que a gente tem que cuidar da nossa vizinhança. E é muito interessante isso, porque se a gente cuida da nossa vizinhança, aí, meu caro amigo do Salgueiro, meu vizinho, meus companheiros da Maré, que estão aqui, as companheiras da Maré, do Vacina Maré, dá um tchau aí, por favor, está o povo da Maré aí, que a gente trabalhou junto. Se nós, das universidades, cuidarmos e olharmos para a nossa vizinhança, correto, reitor? Eu acho que a gente vai estar fazendo muito. Os outros governos, Lula e Dilma, espalharam universidades nesse país inteiro. Se a gente souber usar essa potência junto com as potências que existem nas favelas e periferias, e que cada vez, como disse o Rissolzi, cada vez que a gente pisa na favela, a gente vê, sente essa potência, a Ana aqui demonstra isso, a gente vê o quanto que a gente pode fazer em benefício da qualidade de vida e da melhoria de vida da população e de nós mesmos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto pessoas que querem ver revolução. Não é isso, Ana, que você falou aí há pouco. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Eu estou aqui representando o Mário Moreira. Agradeço muito o Mário, o nosso presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Ele hoje está, não sei se ele está em Rondônia ou está no Amazonas. Ele não pôde vir por conta disso. Eu agradeço muito poder estar representando ele aqui. A gente está lamentando muito a ausência da ministra Aniele, que também, mas vocês devem ter visto na TV, ela está com o presidente Lula nos Estados Unidos. Então, deixar isso aqui registrado, porque a Fiocruz, na verdade, tem no seu DNA essa parceria. A Anísia sabe muito bem disso e nós aprendemos muito com ela. O que a gente precisa fazer é fazer coisas, fazer ações, atividades, mas, como a gente já falou aqui, a marca central, Guilherme, é a parceria, é fazer com. Isso é mais fundamental do que realizações a rodo. É importante que a gente consiga aprender como é que se tem resiliência nesses territórios, como é que se constrói resistência nesses territórios, porque essa é a tarefa política que eu acho que a gente precisa fazer. Esse país ainda está sob ameaça do fascismo. Esse país ainda tem resquícios desse passado recente que nos coloca o negacionismo como ameaça, que nos coloca a anti-ciência como ameaça, a anti-vacinação como ameaça, e só trabalhando perto das pessoas, com as pessoas, nas periferias e favelas, a gente vai conseguir fazer com que a sociedade inteira combata isso e enfrente esse grande desafio. Então, gente, muito obrigado a vocês todos. Acho que muito obrigado a quem pôde estar conosco. Esse mapa aqui, agradecer muito a uma pessoa que não está aqui, que é o Kunka. O Kunka não está conosco aqui, mas a equipe que ele montou, junto com a nossa equipe, para montar esse maravilhoso mapa. Acho que foi uma coisa sensacional. agradecer muito aos assessores sociotécnicos da Fundação Oswaldo Cruz. Essa massa aqui, que, na verdade, criou uma metodologia que a gente criou no outro edital e que replicou nesse, também pôde fazer isso. Marina, em teu nome, cumprimentar todas as assessoras sociotécnicas desse processo. Então, gente, vamos em frente, que o futuro é belo, feliz, e a gente certamente vai enfrentar todas as diversidades juntos. Obrigado, Renata. Obrigado, Nisa. Obrigado, Flávio. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rissalzi. Um abraço a todos. Muito obrigada, Valcler. Valcler que falou de cuidar dos vizinhos. Valcler cuidou muito da gente, lá na década de 80, também na Maré, prestando seus serviços e conhecimentos na saúde popular. Então, muito obrigada, Valcler. Sem dúvida nenhuma, cada um com a sua história aqui revela também as prioridades. Lembrando aí Frei Beto, que o Richard lembrou também, a cabeça pensa onde os pés pisam. E é por isso que os nossos pés estão nas favelas, periferias, onde a nossa população está mais em dificuldade e invulnerabilidade. Bom, já vou anunciar a presença do deputado estadual, José Mar, professor José Mar, também receio eleito. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer a presença do Renato Coni, subsecretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, do Rodrigo Prado, secretário de saúde, de Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Abrasco, da Elaine Christian, diretora da Federação das Favelas, da Stephanie Nunes da Silva, presidente da FAFERD, São Gonçalo, do Francésio Goulart, coordenador do IDM RJ, muito obrigada, JR, muito obrigada pela presença, da Ana Paula, presidente do Instituto Nelson Mandela, da Eufrásia Maria, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, da Patrícia Oliveira, integrante da Rede de Comunidade e Movimentos contra a Violência. Muito obrigada pela presença de vocês e gostaria de convidar para uma breve saudação a deputada estadual Dani Balbi. Bom dia. Vocês me ouvem? Agora sim. Foi? Acho que foi. Foi? Agora foi. Bom dia a todas e todos. Saudar a iniciativa da mesa e do projeto que agora se apresenta aqui. Em nome daquela que a preside, a deputada estadual Renata Souza, saudar todas as autoridades de Estado, todos os representantes de movimentos sociais que construíram essa iniciativa, especialmente a ministra Anísia. E queria pedir a licença aqui para tratar de algo que é correlato ao tema central da mesa, mas que é de suma importância. E eu vou começar me explicando. Recentemente, nós temos assistido, e eu espero que todos aqui tenham acompanhado com muita atenção, as polêmicas em relação à necessidade da diminuição da taxa básica de juros no Brasil. É uma política colocada em confronto à política adotada nos últimos anos pelo presidente Jair Bolsonaro, e que marca, portanto, uma reorientação da política fiscal do presidente Lula. A grande contradição, e aí, com o tempo escasso que me cabe, eu não posso explorá-la a fundo, mas a grande contradição colocada no fundo desse debate é sobre o papel do Estado como indutor do desenvolvimento econômico, social e humano. O papel do Estado como aquele que lega a possibilidade de futuro para gerações e que marca uma outra reestruturação. E aí, tendo agentes determinados como protagonistas desse marco de desenvolvimento econômico e social, e com o governo Lula, ficou evidente de saída que o protagonismo será da classe trabalhadora. O debate de fundo entre bases econômicas mais gerais e o debate de fundo colocado especificamente nessa questão está ligado ao tamanho do Estado, ao Estado investidor, e, por um lado, o Estado investidor forte, e, por outro lado, aquelas e aqueles que vivem do rentismo e que perseguem, portanto, o fortalecimento, o robustecimento do sistema financeiro que hidrata aquilo que chamamos de fluxo financeiro da economia, que, de certa maneira, está em contradição em alguns momentos, pelo menos nos momentos em que precisamos apresentar o desenvolvimento sustentado, com aquilo que chamamos de fluxo real da economia, que é baseado, em última instância, no aumento da renda do trabalho. Eu coloco isso porque, ultimamente, alguns economistas têm apresentado a contradição entre esse Estado investidor forte e a possibilidade de nós termos uma taxa de juros baixa que possibilite investimento de longo prazo, investimento que vai ser uma das políticas e um dos mecanismos de enfrentamento à extrema pobreza que nós vivemos no Brasil, principalmente nos últimos anos, quando o Brasil retorna para o mapa da fome. Esse debate não é menor e ele está diretamente ligado aqui a um debate que nós temos feito especificamente no Estado do Rio de Janeiro, que é o debate do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro em outros marcos, marcos industriais que possibilitem aqui o Estado e a classe trabalhadora desse Estado ter autonomia, ter soberania e possibilitem que nós enfrentemos determinadas situações que vêm assolando e preocupando a nós, principalmente parlamentares, ao poder público, aos movimentos sociais e, obviamente, à classe trabalhadora de modo geral. Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos, diante dos outros Estados da Federação, taxas muito preocupantes de desemprego. Somos, fomos, em 2020, o 24º ente da Federação em geração de empregos, atrás apenas de alguns Estados que têm histórico de maior vulnerabilidade, mais dificuldade de concluir o seu desenvolvimento econômico. Por outro lado, nós temos algumas potencialidades e sobre elas que eu quero falar, que são diretamente endereçadas, o tema mais geral, aí sim, daquilo que nós estamos tratando aqui, e, sobretudo, a responsabilidade do Ministério da Saúde nesse processo. Nós temos um complexo industrial da saúde forte, importante, que foi objeto, inclusive, de legislação da deputada Renata Souza, do deputado Flávio Serafini, de outros 40 e tantos deputados dessa casa, de autoria em primeira apresentação, do deputado André Ceciliano, que trata justamente da possibilidade de nós retomarmos investimento aqui no Estado do Rio de Janeiro, atrair investimento privado, através de uma outra organização de base produtiva, para que, sobretudo, o campo da saúde, aquilo que nós temos chamado de complexo industrial da saúde, possa servir, inclusive, em médio e longo prazo, para substituir a nossa histórica dependência em relação ao financiamento direto do governo federal, para concluir, e a nossa dificuldade de composição da receita do Estado do Rio de Janeiro. Então, há muitos pontos a serem tratados aqui, eu não tenho como me alongar, mas queria ressaltar o seguinte para concluir. é crucial que o Estado do Rio de Janeiro e a sua situação fiscal enfrentem como prioridade e tomem como prioridade a possibilidade de investimento e reindustrialização para que nós possamos enfrentar os maiores problemas que nós temos hoje em dia no Estado do Rio de Janeiro, que são o desemprego e a desindustrialização, o desemprego e a desindustrialização, que nos colocam cada vez mais dependentes de políticas de financiamento e capturadas por uma lógica rentista que assola diante de todos os entes da federação e prejudica mais o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, ministra, eu faço aqui um apelo para que a senhora tome com atenção o nosso estudo, o estudo feito aqui pela Casa, pela assessoria técnica fiscal da Casa, sobre a possibilidade e a viabilidade do complexo industrial da saúde e chamo mais uma vez, peço mais uma vez, em nome do povo fluminense, atenção especial no que tange a possibilidade operativa do Ministério da Saúde para que nós possamos, aqui no Estado do Rio, enfrentar e superar esse nosso déficit de arrecadação que gera desemprego, que gera fome, que gera pobreza e que gera desigualdades que marcam, infelizmente, o Rio de Janeiro nos últimos anos para que nós possamos reaquecer a economia tendo como prioridade a população trabalhadora e, portanto, afirmando assim o papel do governo como agente indutor do desenvolvimento econômico com orientação protagonista para a superação da pobreza. Eu entrego aqui, simbolicamente, o nosso caderno de ações e medidas propostas para o estabelecimento do Complexo Industrial da Saúde, esperando do Ministério atenção especial e, obviamente, na possibilidade de reunião, uma audiência convosco. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Dani Balbi, que trouxe aí também um debate importante com relação ao Complexo Industrial da Saúde. Temos aqui, acompanhando esse dia, o nosso querido Mauro Osório, um defensor de primeira hora do Complexo Industrial da Saúde do Rio de Janeiro, que é tão significativo e importante para a implantação também, a partir das especificidades do Rio de Janeiro, de reconhecimento científico, técnico, em termos de pesquisa, e também da possibilidade de geração de emprego e renda. Então, é algo que temos discutindo muito aqui na Assembleia Legislativa e que, por óbvio, a nossa querida ministra Nízia tem se debruçado também. Bom, gostaria de agradecer a presença do Jorge Luiz, diretor da FAFERG, da Renata Dutra, jornalista do Portal de Favelas, da Priscila Rodrigues Gomes, diretora do Observatório de Favelas, do Flávio Campos da Silva, secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde, da Sona Maria da Silva do CEP-Pessol, da Paloma Menezes, professora da UERJ-Fio Cruz, que também fez o dicionário de favela Marielle Franco, muito obrigada pela presença, do Alain Brum Pinheiro, diretor, presidente do Instituto Raízes e Movimento, que há pouquíssimo tempo apresentou todo um relatório, e ele trouxe ali, muito importante, apresentando uma agenda de favelas e periferias, muito salutar, inclusive, do ponto de vista do protagonismo das favelas nas ações de políticas públicas. Muito obrigada, Alain. Vejo aqui o Itamar, também, lá de Santa Marta, muito obrigada pela sua presença. Magda Gomes, diretor e fundadora do Rocinha Resiste, muito obrigada pela sua presença. da Cleonice Castro, do Mulheres do Salgueiro, obrigada pela presença. Da Simone Araújo, da Biblioteca Comunitária Wagner Vinícius, do Rio das Pedras, obrigada pela presença. Da Margarete Araújo, coordenadora do Museu Bispo do Rosário, muito obrigada. O Flávio está aqui, que cunhou aqui a frente parlamentar contra todo o processo de medicalização, da luta antimanicomial, tão importante. Então, Flávio preside essa frente, que também tenho orgulho de participar. Então, muito obrigada, Margarete, pela sua presença. Do Douglas Viana, coordenador do Seja Democracia, também jovem, negro, que trabalha com política no Complexo da Maré. Muito obrigada pela sua presença. Agora eu convido a fazer uso da fala a senhora Cláudia Mello, secretária de Estado de Saúde Interina do Estado do Rio de Janeiro. A senhora dispõe de cinco minutos. Alô? Mas eu acho que agora sim. Bom dia a todos. Inicialmente, saudar aqui a mesa, na figura da deputada Renata Souza, saludo a todos os parlamentares, deputado Flávio Serafini também, que está na mesa. Saludo ao doutor Valauquer, doutor Valauquer, toda a equipe da Fiocruz, que é uma honra estar nessa mesa. Saludar os coordenadores, a Richard, a Ana, ao secretário Guilherme Simões. E saudar aqui a nossa querida ministra, doutora Nisa, que é um prazer estar aqui, tão próxima da sua figura. Eu acho que a gente tem aqui uma força muito grande de pessoas que estou representando o nosso secretário, doutor Luizinho. E, para mim, é um orgulho, um prazer imenso conseguir, nesse momento, de grande importância para todo o país, estar próximo da nossa ministra. A gente traz aqui essa figura da ciência, e minha origem é a vigilância de saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Sempre estou lá há 20 anos, nessa sequência, sempre nos aproximamos de mais da Fiocruz. O Valcler sempre nos levou todas essas informações. Durante a pandemia, nós buscamos sempre a ciência, nos aproximamos de diversos momentos, todos os momentos, em reuniões científicas com a Fiocruz. Durante a pandemia, pessoalmente, fiz o meu mestrado. Então, para mim, é um momento de orgulho e prazer imenso estar aqui, podendo participar dessa potência desse tema. Queria citar que esse projeto era conhecido, também que me levou foi o doutor Valcler, e o que eu trago de mensagem é que o nosso deputado, nosso secretário, doutor Luzinho, traz uma informação de que está totalmente aberto para essa construção coletiva. Essa construção que o doutor Richard nos solicitou é totalmente o desejo da nossa Secretaria Estadual de Saúde. Parabéns pelo projeto, pelo todo esse produto, por a sua apresentação, que esse resultado me deixou bastante pressionada e feliz do quanto a gente tem e pode produzir juntos. A saúde está totalmente à disposição de criar as ações tanto de comunicação. Nós fizemos, durante a pandemia, várias ações de comunicação. Tiveram três grandes projetos. Também escolhemos sempre uma orientação ligada às comunidades e favelas. A gente sabe o quanto ali. Foi uma preocupação muito grande. E a gente entende que esse projeto foi um projeto exitoso. e que a gente hoje vê um resultado para além do que a gente tinha conhecimento. Isso é a realidade. A gente agradece muito e poder participar dessa política integral de saúde. Nesse desenho coletivo é o que nosso secretário, doutor Luzinho, que volta na segunda-feira, já está totalmente à disposição. Falei com ele pessoalmente, por telefone, desculpa, por telefone ontem. Ele revelou exatamente o que eu ia trazer, essa mensagem. Estamos à disposição para a interlocução, para todas essas organizações que possam produzir esse conhecimento e que esse projeto vá à frente e que, citando um pouquinho a palavra da coordenadora Ana, estamos prontos para entrar nessa revolução. É isso que a gente traz como mensagem. Muito obrigada a todos. É um dia de estar aqui. Muito obrigada, Cláudia. Sem dúvida nenhuma, a gente até falava no início ali, no cantinho, da importância da Secretaria Estadual de Saúde, em especial, porque nós fizemos uma emenda ao orçamento do Estado, garantindo 25 milhões para que esse programa também seja reconhecido na própria Secretaria de Estado de Saúde. Então, o que a gente espera é que esse aporte ocorra para que tudo isso que vocês puderam presenciar continue acontecendo no Estado do Rio de Janeiro e que a gente possa ampliar também. Então, muito obrigada pela disposição, pelo diálogo e pela possibilidade de execução desse orçamento que aprovamos aqui na Assembleia Legislativa no finalzinho do ano. Então, obrigada pela presença de vocês. Gostaria de convidar agora Guilherme Simões, Secretário Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério da Cidade. Muito obrigada, Guilherme. Você tem cinco minutos. Foi, foi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um dia tão feliz, gente. Temo que estar alegre, animado, né, ministro? Gente, queria primeiro pedir licença. Agradecer, cumprimentar meus colegas aqui. Estou muito honrado, muito feliz. Agradecer à deputada Renata pelo convite. Cumprimentar a ministra, com quem eu divido o orgulho e a responsabilidade de representar o governo federal aqui. E dizer que eu estou muito emocionado por esse momento aqui. Vocês sabem que eu sou paulista, sou de São Paulo, mas eu morei uns anos aqui no Rio. e no movimento social, militei. Queria cumprimentar, inclusive, em especial, as lideranças que estão presentes aqui hoje, os movimentos sociais, que foram e são a minha escola. E se hoje nós estamos ocupando e construindo a Secretaria de Territórios Periféricos, é porque os movimentos sociais, as lideranças de favelas, de comunidades, lutaram e lutaram muito. Então, esse espaço é um espaço nosso. Gente, eu queria, primeiro, cumprimentar esse projeto, esse programa, uma coisa, esse mapa. A gente estava comentando aqui, eu e o Flávio. a importância que se tem um projeto, um programa como esse no Estado do Rio de Janeiro e dizer que isso mobiliza muito o que a gente tem pensado para uma política nacional de territórios periféricos. Vocês sabem que essa secretaria que nós estamos ocupando agora, ela está sendo criada agora, está dentro do Ministério das Cidades e nós estamos tomando pé ainda, tomando parte das coisas de como funciona, de como pode funcionar. E eu tenho certeza que essa é uma das experiências, ministra, que nós queremos ajudar a nacionalizar. Queremos ajudar a levar para todos os territórios periféricos desse país. Porque há uma riqueza, e essa é uma coisa muito comum, e muitos de vocês que estão aqui hoje me ensinaram isso. A gente que veio de periferia, veio da quebrada, veio de favela, muitas vezes a gente é visto, é criminalizado, e é visto como... Nossos territórios são vistos como territórios de abandono, de ausência, de déficit. E é real, isso também é verdade. Nós sabemos bem. Mas, sobretudo, e esse projeto está mostrando aqui, nós somos potência. Nós podemos fazer muita coisa. Nós temos capacidade e potencial de realizar muita coisa. E esse projeto mostra, assim como o plano de ação popular lá do Complexo do Alemão, viu, Alan? Ontem eu estive com a Camila, a gente já tinha recebido o material, lemos, eu passei para a minha equipe, eu já conheci um pouco pela relação que a gente tem com algumas lideranças, mas está todo mundo absolutamente maravilhado com aquele plano. assim como esse projeto, esse plano, lá do Alemão, demonstram que as periferias, as favelas, estão absolutamente prontas para construir política pública que gere dignidade para o nosso povo. é isso que eu acho que é o nosso grande desafio, a nossa grande missão, e eu queria, desde já, passar esse recado para as lideranças de que essa Secretaria de Políticas para Territórios Periféricos está à disposição para que a gente construa isso a nível nacional, para que a gente leve projetos como esse de combate à fome, de saúde integrada, de segurança pública para os nossos também, que nós sabemos que também há esse debate, de educação, de cultura, nós queremos ajudar a nacionalizar isso. e, desde já, mandar esse recado para as nossas lideranças, para os nossos movimentos sociais, essa é a nossa hora. A periferia tem que vir para ficar. Está bom? Então, é isso. Meu abraço, meu agradecimento a todos. Muito obrigada, Simões, Guilherme Simões, que também, ele não falou, mas ele deu aula no pré-vestibular comunitário da Maré. Então, é importante sinalizar isso. E também morou em Niterói, Flávio está aqui lembrando. Esse paulista que roda, roda, roda e para no mesmo lugar. Mas parou na Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Periferias e Favelas. E isso é importante a gente dizer. Isso é uma luta histórica do movimento de favelas. Então, ter uma Secretaria Nacional significa, especialmente, que agora a gente tem força de luta política para reivindicar que em cada cidade tem uma Secretaria Municipal de Favelas e Periferias. É isso que nós queremos e precisamos. Então, essa reivindicação levamos para o governo de transição, para o momento da transição para o governo Lula. E essa é uma reivindicação que foi atendida. Agora, a gente precisa que cada município também tenha, porque, senão, a favela e a periferia ficam na periferia das políticas públicas. E a gente quer que as políticas públicas para a favela e periferia sejam priorizadas, sejam centralizadas nesse território e com o protagonismo da favela e da periferia nesse sentido. Então, muito obrigada, Simões. A gente te salda porque é, de fato, para a favela e para as periferias do Brasil, uma honra tê-lo como parceiro, tê-lo como o primeiro secretário dessa secretaria tão importante e inovadora. Quero dizer aqui e agradecer a presença da Gisele e da Conceição Castro Oliveira, coordenadora do Golfinhos da Baixada, do Henrique Salgado Silveira, do Grupo Livres para Brilhar, da Ana Paula Mendonça, presidente da Liga do Bem, do Vinícius Rezende, coordenador do coletivo Vila Belamar, de Wagner de Freitas, Silva, diretor de Relação Pública e Conselheiro do SEAC, Renato Silva, diretor Comunidade da Andara, Anselmo Marcos, presidente da Associação Assistencial Terra Prometida, Rosângela de Oliveira, secretária da Associação de Moradores do Canal Asa Branca, Gilson Roberto, do Conselho de Lins, presidente, Fabiano França Andrade, coordenador do Morro da Providência, que é do Morro da Providência, Bárbara Barbosa, presidente da Associação do Jorge Turco, Anderson Nascimento, diretor do Centro de Inclusão Social Canaã, Roberto Cândido, do Centro de Inclusão Social Canaã, Andréia Aleluia, vice-presidente da Associação de Moradores do Vidigal, Guaraci Rodrigues, presidente do Morro do Amor, Zélia Maria, coordenadora do coletivo Vila Beira Mar, Raquel da Gama, presidente do Grupo Provinciano a Favor da Vida, André Luiz de Carvalho, coordenador do MUCA, também vi aqui a nossa querida Maria, também, do Movimento Unificado dos Camelôs, muito obrigada pela sua presença, Carlos Alberto Oliveira, presidente da Associação de Moradores Boca do Mato do Lins, Ângelo Vieira, presidente da Associação de Moradores Joaquim Meier, Glaucia Nascimento, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Rafael da Silva da Cozinha Solidária, coordenação da Cozinha Solidária, Jorge Luiz da Silva da Cozinha Solidária, muito obrigada pela presença, Leia Ramazzini, diretora social do GEID, Marisa Chaves, fundadora e gestora do Movimento de Mulheres, Emerson Menezes, coordenador técnico da Rede Favelas Tijuca, André Silva, da Associação de Moradores da Vila dos Eucaliptos, do Recreio, João Paulo Meier, professor do Instituto Rugby para Todos, Emília Maria de Souza, Conselho Popular da Cidade do Rio de Janeiro, do Museu do Horto, Anderson Mota, coordenador do projeto Cultura Urbana, Márcia Galdina, assessora de Núcleans, UERJ, Janaína Soares, diretora do projeto GEID, Vitor Grabois, coordenador executivo do programa ICICT da Fiocruz, Wellington Barreto, Favela Verde, Cláudia Mendes da Silva, do Lab Jaca, muito obrigada pela presença, Márcio Matos de Medonça, coordenador do programa Aspita, Fernando Fernandes, coordenador estadual do grupo dos movimentos Atingidos por Barragem, Rosilene de Oliveira Silva, presidente da Associação de Moradores, canal Asa Branca de Curicica. Gente, é muita gente, muito obrigada pela presença de vocês, e não menos importante, agradecer a presença do nosso querido vereador Paulo Eduardo Gomes, da Câmara Municipal de Niterói, os outros nomes, conforme for chegando, eu vou trazendo aqui, mas só para convidar, fazer uso da fala nesse momento, o deputado estadual, recém-eleito, o professor Josemar, que tem a sua trajetória, por favor, professor Josemar, o senhor tem três minutos, peço brevidade, justamente para que a gente garanta que as outras pessoas possam falar. Muito obrigada pela sua presença. Primeiramente, bom dia a todos e todas e todos. Bom dia, gente. É isso aí. Vamos que vamos. Saudar a mesa, a Ana, a Fancler e todos aqui presentes, Renata, Flávio, os colegas lá da outra ponta, do outro lado, e saudar o meu colega Guilherme Simões, que também morou em São Gonçalo, na ocupação, por três anos. E quando você morava lá, é diferente, as pessoas envelhecem, perdem cabelo, você está envelhecendo, está ganhando. Fica aqui a minha saudação, a mesa, a Renata, todos aí, a ministra, secretária de Estado e a todos aqui presentes. A COVID-19, ela expôs a falência do sistema econômico nosso em questão. As políticas públicas e a própria existência e o desenvolvimento da COVID-19 mostram que nós temos um sistema econômico que leva a toda a sociedade à sua falência. Porque revela que política de saúde, que política de assistência não é prioridade dentro desse sistema. um outro aspecto também que fica elucidado com a pandemia mundial da COVID-19 é o racismo institucional e social que temos no espaço brasileiro e no território brasileiro. Não é um detalhe quando nós observamos que os maiores atingidos são negros e negras. Não é um detalhe quando nós observamos que é na periferia que a COVID-19 fez as suas maiores vítimas. Mas fez as suas maiores vítimas porque o sistema estrutural racista já fazia anteriormente. Essa é uma dimensão importante para que nós venhamos a entender e a dialogar a necessidade de uma política efetiva nos espaços periféricos brasileiros. Eu sou de uma cidade que é uma cidade metropolitana e periférica. A política pública que boa parte da periferia conhece não é a política pública dos postos de saúde amplos e restritos mas dos centros comunitários atrelados aos poderes paralelos pré-estabelecidos como o tráfico como a milícia ou como qualquer outro poder paralelo que serve para oprimir o povo pobre e trabalhador. O desafio de construir política pública na periferia com recorte de favela e de comunidade é fundamental. é uma política inclusive ouso dizer Renata que é uma política de reparação do nosso povo. Do nosso povo que fundou o país mas que não está nos livros de história que não está na memória social da sociedade brasileira. Então pensar política pública nessa direção é fundamental. E nesse momento de pandemia de reação à Covid-19 a iniciativa aqui feita também é uma iniciativa louvada. Mas nós temos alguns desafios para além que é o desafio de entender o espaço periférico não como um espaço único porque existe um erro nós não podemos falar de favela nós temos que falar das favelas enquanto conjunto. Uma favela do Rio de Janeiro aqui da zona sul do Rio de Janeiro não é igual a uma favela em Nova Iguaçu não é igual a uma favela em São Gonçalo não é igual a uma favela em Niterói não é igual a uma favela no interior ou qualquer comunidade do interior do nosso estado. Temos comportamentos diferentes temos culturas diferentes temos organizações diferentes atuamos de forma diferente do estado. E quando unificam a discussão relacionada a uma favela como algo único também estereotipam o povo negro estereotipam a gente num lugar e no lugar do gueto. Nós não somos o gueto no Brasil nós somos a maioria e enquanto maioria temos que exercer política pública temos que participar dos espaços temos que estar fazendo política efetivamente temos que ocupar as câmaras de vereadores temos que ocupar esse espaço aqui como alerta temos que ocupar todos os lugares da vida social. E para concluir que se deixar eu falo bastante demorei para chegar aqui então a gente tem que ocupar com qualidade. Quero saudar a iniciativa e quero saudar a todos aqui presentes porque a necessidade de discutir política pública e de romper com o atraso que foi o governo Bolsonaro desse genocida que esteve a presidência do país é fundamental. porque a covid-19 em nosso país ela foi ganhou um número maior de mortos pela inoperância pela política genocida daquele que vai para o lixo da história que é a família Bolsonaro e os seus. E concluindo agradeço e saúdo a todos aqui presentes e vamos juntos construir política pública efetiva para o povo negro para as mulheres para os quilombolas para os LGBTs para os periféricos e para toda a comunidade carioca e fluminense obrigado gente vamos que vamos muito obrigada professor Josemar é muito importante a sua chegada aqui na Assembleia Legislativa então a gente sauda nesse primeiro evento a sua chegada aqui gostaria de saudar a presença do professor Ronaldo Damião diretor do hospital Pedernestro do Rocino Diniz da FAFERD do senhor Carlos Gadelha também que estava previsto a chegada Mário Carneiro agradecer a presença de vocês de Carlos Fidelis Ponte presidente do SEB Centro Brasileiro de Estudo em Saúde do Eduardo Fernando Soares afiliado do PSOL Chico Teixeira jornalista da ABI da Associação Brasileira de Imprensa da Comissão de Liberdade de Expressão William de Oliveira diretor de Assuntos Comunitários da Associação de Moradores da Rocinha Rafael Oliveira secretário-geral estadual do MDB comunitário Valdir Cavalcante de Oliveira presidente da Associação de Moradores do Parque da Cidade da Gávea Alex Toribio diretor do Instituto de Economia da UERJ quero agradecer também a possibilidade de reconhecer a magnitude também que leva aqueles e aquelas que constroem o cotidiano da política que constroem toda a possibilidade de sermos e de estarmos atuando a partir de uma casa legislativa Flávio que muitas vezes opera com muitos desafios para nós mas quero aqui de público agradecer ao deputado Flávio Serafini que tem sido um parceiro incessante aqui na nossa luta na Assembleia Legislativa e já convido o deputado Flávio Serafini a fazer uso da fala muito obrigada bom dia eu vou falar daqui de baixo porque eu estou feliz demais para falar sentado e ali levantando o microfone não dá altura para mim gente eu quero começar cumprimentando a minha amiga e companheira Renata Souza como forma de cumprimentar toda essa mesa e destacar Renata que eu fico sempre feliz de ver o resultado do seu trabalho e de saber que tenho em você sempre uma parceira que posso contar nos diferentes embates que a gente trava e sei que você também confia em mim para esses diferentes embates esse encontro de hoje ele mostra como é possível fazer muita coisa muita coisa boa sem precisar dobrar a coluna para os podres poderes porque a gente sabe que é na luta que é na perseverança que é no compromisso com o povo trabalhador que a gente consegue tomar iniciativas aqui nesse parlamento para transformar a realidade e esse auditório cheio cheio de aí cumprimentando também o Valcler eu quero cumprimentar todos os meus colegas da Fiocruz que estão aqui cumprimentando a Ana eu quero cumprimentar todo mundo que está nos diferentes territórios transformando a realidade e fazendo com que as coisas de fato aconteçam eu quero parabenizar cada um e cada uma dos que estão aqui presentes porque esse projeto é um projeto muito transformador quem já teve oportunidade de visitar de conhecer cada uma dessas iniciativas sabe a potência que ele tem e o principal mérito dele é conseguir fortalecer quem já está nos territórios fazendo as coisas acontecerem é um projeto que não se perdeu na burocracia dos intermediários dos coordenadores disso daquilo que no final parecem querendo acabam tirando o protagonismo de quem está de fato lá na ponta botando a mão na massa então nesse sentido eu quero também parabenizar a Nísia parabenizando todas as instituições que foram parte desse projeto por terem sabido mediar essa política pública fazendo com que ela fortalecesse de fato quem estava nos territórios e não disputando nem usurpando o protagonismo dessas ações que são de quem está lá com o pé em cada favela em cada periferia fazendo a coisa acontecer não é sempre que a gente vê um projeto alcançar seu objetivo de forma tão direta como esse projeto conseguiu e aí eu quero naturalmente também falar para a Nísia para o Guilherme que vocês me representam fiquei muito feliz de vocês estarem ocupando o papel que estão ocupando para que a gente consiga avançar nas diferentes lutas Guilherme quem se encontra no meio da madrugada no meio de uma ocupação por moradia não se esquece nunca mais da importância da luta coletiva e Nísia para mim obviamente uma referência na Fiocruz uma referência no meu campo de atuação acadêmica mas também uma referência na forma de fazer política porque Nísia você estava à frente da Fiocruz no meio dessa pandemia que matou 700 mil brasileiros com esse governo com aquele governo fascista autoritário negacionista que quis boicotar o acesso à vacina e você conseguiu fortalecer a Fiocruz no meio desse processo você e toda a equipe da Fiocruz mas está com o seu papel de protagonismo na condução daquele processo conseguiu ajudar na garantia do acesso à vacina para os brasileiros e você não sofreu uma intervenção pelo contrário a Fiocruz saiu dessa pandemia ainda mais fortalecida e o papel de vocês foi um papel fundamental e é importante falar disso porque esse projeto aqui esse projeto ele é parte de um conjunto de ações que a Fiocruz protagonizou essa instituição que nos garantiu ter acesso à vacina essa instituição que combateu permanentemente à desinformação às fake news e essa instituição que conseguiu dentro do espírito do SUS financiar um projeto como esse que entende que mesmo durante uma pandemia onde a vacina é um debate central onde a informação é um debate central a gente sabe que são os corpos pretos que são os corpos da periferia que estão morrendo mais e não há condições de enfrentar uma pandemia como essa se a gente não enfrenta também as questões sociais que estão atravessando os territórios de favela a gente aprendeu que não é possível pensar na produção de saúde se a gente não enfrenta as diferentes determinações sociais que estão nos diferentes territórios e esse projeto ele é parte disso é parte dessa visão que entende que a saúde pública não está descolada do enfrentamento às desigualdades sociais do enfrentamento das diferentes questões que atravessam a nossa sociedade reproduzindo a pobreza a miséria e dificultando de fato a promoção de saúde para uma parcela enorme da população eu não quero demorar muito mas então eu vou ser bem objetivo Nízia estou muito feliz com as nomeações com a equipe que você está formando no Ministério da Saúde a gente por exemplo está debatendo aqui no estado do Rio de Janeiro o complexo econômico industrial da saúde não é Mauro a gente tem que ficar feliz com a presença do Gadelha no seu ministério uma das pessoas que tem feito esse debate com mais pioneirismo com mais qualidade com mais importância e a gente quer que o Rio de Janeiro seja um eixo central desse projeto de desenvolvimento de reindustrialização do país a gente que viu na pandemia a omissão do governo federal também no sucateamento dos hospitais federais que poderiam ter cumprido um papel estratégico no Rio de Janeiro para que a gente não fosse um dos estados no Brasil onde se morreu mais gente onde tivemos a maior taxa de mortalidade relacionada a Covid estamos muito felizes de você ter escolhido uma figura comprometida com o fortalecimento da atenção hospitalar para enfrentar todas as questões que estão colocadas na nossa rede federal aqui no Rio de Janeiro e eu poderia citar vários nomes que você já vem anunciando outros que ainda não foram anunciados mas que a gente já sabe que vão montar a sua equipe e dizer que estamos felizes de ter o Ministério da Saúde comprometido com o Sistema Único de Saúde como militante antimanicomial que sou presido aqui a nossa frente dizer que a gente está também ansioso pela nomeação de um nome que seja comprometido com a luta antimanicomial que é hoje talvez um dos movimentos que compõem a luta pela reforma sanitária mais orgânicos e mais mobilizados que tem no nosso país a gente sabe que saúde não se vende que loucura não se prende e estamos aí em mobilização para desfazer todo o entulho autoritário que o governo fascista tentou impor no campo da saúde mental mas que a gente conseguiu nesses quatro anos se mobilizar e resistir muito no Rio de Janeiro mas no Brasil inteiro e por fim mais uma vez falando do projeto eu quero dizer o seguinte um projeto como esse não pode acabar um balanço tão positivo como esse que foi apresentado não é Richard que a gente sabe que é parcial que ainda vem mais porque o próprio projeto ele conseguiu ser tão econômico ser tão eficiente que ele já atingiu isso tudo e ainda não terminou naquilo que ele estava previsto do orçamento inicial mas a gente está falando demais que isso secretária ministra a gente espera de vocês que a gente vendo o bom resultado desse trabalho vendo a importância de fortalecer quem está na luta cotidiana nos diferentes territórios a gente tenha uma ampliação um fortalecimento uma potencialização do que esse projeto trouxe para a gente viva o SUS viva a reforma sanitária viva a organização do povo das favelas para mudar a realidade vamos juntos muito obrigada ao deputado Flávio Serafini que também foi professor lá na Fiocruz então é importante ser dito isso do quanto que é professor da Fiocruz licenciado quanto que a Fiocruz é uma escola para todos nós e enquanto é uma escola para todos nós e tem construído a sobrevivência do nosso povo no nosso país com a sua dedicação à saúde à ciência à tecnologia que nós não poderíamos deixar de fazer um agradecimento também formal a partir da nossa mandata aqui na Assembleia Legislativa então nesse sentido eu gostaria de agraciar com a moção de aplauso e louvor ao querido senhor Valcler Rangel Fernandes pelo seu trabalho importantíssimo a gente gosta de surpreender porque um trabalho como esse não é feito sozinho precisa da dedicação daqueles e daquelas que se comprometem com a vida então nesse sentido convidar o senhor Richard Lismartins coordenador executivo do plano também para uma moção de aplauso e louvor muito obrigada da Richard Lismartins convidar também o secretário nacional de política para territórios periféricos do Ministério das Cidades para uma moção de aplauso e louvor e obviamente não menos importante é o histórico de luta que tem valor e não menos importante não menos necessário já pude homenagear nossa querida Anísia em outras oportunidades com o prêmio Ananeri também aqui nessa casa foi reconhecido o seu trabalho a partir da medalha Tiradentes que é a maior comenda dessa casa mas eu não poderia deixar de agradecer Anísia e também tem aqui a nossa moção de aplauso e louvor para a nossa querida ministra Anísia Trindade bom aproveitando o ensejo das nossas homenagens convido a fazer o uso da fala a nossa querida ministra da saúde Anísia Trindade pode falar quanta emoção né quanta emoção queria dar meu fazer minha saudação especial a todas todos e todes eu queria também nesse momento não só agradecer a deputada Renata Souza por essa linda organização e por todo o seu trabalho mas à medida que eu via a sucessão de nomes e representações que Renata ia lendo eu me dei conta de que nós temos aqui de fato uma grande mesa de pessoas comprometidas em diferentes locais e com isso eu quero fazer uma saudação especial a todos os movimentos sociais aqueles que tiveram na ponta em cada território de favelas de periferias nas oito cidades que já foram mencionadas aqui pelo Richaus uma saudação muito especial e dividir com vocês essa emoção de aplauso e louvor muito obrigada a nominata diz muito diz muito dessa grande rede construída e diz muito também que diante de tamanhas injustiças sociais das desigualdades mas também das diversidades das favelas e periferias no plural como bem colocou o professor Josemar nós temos que construir uma grande unidade pela democracia e pela justiça social no nosso país e para mim é disso também que fala esse projeto e esses resultados tão bonitos tão significativos que nós vimos aqui então eu quero além de parabenizar a nossa querida deputada Renata Souza e a todos que participaram dessa iniciativa lembrar que ela foi fruto de uma grande coalizão entre movimentos sociais academia parlamento uma coalizão que tem uma história eu não vou relatar toda mas eu quero depois mencionar alguns aspectos que eu acho muito importantes quero cumprimentar também e reforçar o quanto é importante nós termos aqui nessa mesa a Fiocruz representada pelo Valclerc que mais que um representante da Fiocruz recebe essa moção pela sua história como bem foi colocado aqui de dedicação ao projeto ao Richard que tão bem apresentou todo o trabalho realizado que também é muito importante termos aqui a Secretaria de Saúde do Estado Rio de Janeiro estive tantas vezes com a secretária buscando aqui no Estado Rio de Janeiro eu na condição de presidente da Fiocruz lutar para reduzir os danos de uma pandemia que é o que motivou o projeto ao lado da luta nas favelas e periferias uma pandemia que num país que tem 2,7% da população mundial teve 11% de mortes não quero falar só de números mas esses números falam muito da destruição que durante o governo no Bolsonaro nós vivemos num país que tinha condições de ter uma resposta melhor como muitos países em condições até econômicas mais desfavoráveis alcançaram ter pela resposta de governo que é um elemento fundamental no enfrentamento a uma pandemia e quero também cumprimentar aqui de uma forma assim muito especial a Ana Santos que é a coordenadora do Centro de Integração Serra da Misericórdia no Complexo da Penha Ana parabéns pelo trabalho parabéns ao deputado Flávio Serafini que é também para mim além de um colega como ele bem colocou até é bom assim outro dia eu fui à USP até achei interessante todo um magnífico reitor magnífico reitor e o reitor não nisso não sei o que porque é assim há um sentimento também de estarmos juntos e eu achei até muito interessante nessa visita da USP que depois um dos médicos era parte da congregação da faculdade de medicina que nem sempre acolhe as nossas visões e propostas como gostaríamos e aí ele falou assim não nos sentimos parte do Ministério da Saúde então é isso que o Ministério da Saúde quer o Ministério da Saúde não quer protocolos formais quer uma grande união e reconstrução que são as falas do presidente Lula em torno da ciência da saúde pública e da democracia porque sem isso esse projeto não terá continuidade aqui na mesa também eu quero falar da alegria de ter o Guilherme Simões nós não havíamos conversado antes não é Guilherme que é o secretário nacional de políticas para territórios periféricos do Ministério das Cidades eu tenho conversado com o ministro Jader Filho já em algumas reuniões ministeriais e ficamos já para fundar essa parceria mas também saudar o presidente Lula não é pela sensibilidade de orientar uma política nacional para os territórios e todas as ações do Ministério da Saúde elas serão desenvolvidas em conjunto com os outros ministérios naturalmente nesse campo muito junto do seu trabalho Guilherme e quero também falar de uma outra inovação do nosso governo que é a criação de um sistema de participação e diversidade então também comentei muito sobre essa iniciativa com o ministro Márcio Macedo da Secretaria de Governo e também com Janja a nossa primeira dama também muito voltada para essa agenda para essa questão e fazendo questão de me colocar todo o apoio e a importância de nós termos essa ação integrada no governo federal então vamos trabalhar juntos Guilherme vai ser muito bom eu queria também não poderia deixar aqui de falar isso já foi dito mas reforçar um pouco desse histórico de ações de fato a Fiocruz ela vinha de uma experiência de um edital a partir de toda uma rede de solidariedade nacional que se formou com entidades públicas mas também com apoio do setor privado numa ação todos contra a Covid-19 uma ação solidária que também teve muitas doações de pessoas físicas e nós canalizamos onde foi possível dentro das ações de vacina de medicamentos mas nós e várias ações que fizemos de pesquisa inovação mas um eixo prioritário foi justamente a atuação para combate à pandemia enfrentamento à pandemia em territórios em situação de vulnerabilidade em todo o país então essa foi uma experiência importante mas sempre uma experiência de fazer junto de fazer com nunca uma visão de fazer a partir apenas da instituição acadêmica mas há um outro vetor histórico que eu vou falar agora que eu considero também muito importante até para a nossa reflexão mas o fato é que a partir dessas iniciativas e de toda a rede que a instituição já tinha na época nós também contamos com uma grande força dos movimentos sociais e de instituições acadêmicas aqui representadas então foi um trabalho conjunto nós tivemos uma reunião eu me lembro na época reitor querido reitor da PUC padre Anderson com quem eu estive na última sexta-feira o padre Josafá muito feliz ali junto com a gente então eu queria também saudar as instituições que são tão importantes nessa conjugação de esforços saudar o padre Anderson representando aqui a PUC do Rio de Janeiro saudar também o reitor da UFRJ o professor Fred Carlos Frederico que acho que já não se encontra mais aqui mas a UFRJ com um papel muito importante saudar a Brasco que também estava na linha de frente da iniciativa representada pelo professor Reinaldo Guimarães e também falar da importância da nossa Fiotec que agora também está sendo muito valorosa Rainer também meu amigo muito valorosa no apoio às ações do Ministério da Saúde frente à crise e a Nomame a Fiocruz naturalmente e a Fiotec faço essa referência para emendar com outro fator histórico que eu queria mencionar de fato esse projeto é muito mais que oito cidades e duzentas mil pessoas atendidas em projetos tão bonitos alguns com poucos recursos como o Richalus falou mas não são poucos recursos porque tem aí todo o envolvimento do trabalho do engajamento de tantas pessoas mas nós começamos muito da nossa interação há muito tempo aí nós eu falo eu mesma pessoa física presidente da Fiocruz agora ministra foram muitos momentos de interação com a Cláudia da UERJ que é a nossa pró-reitora de extensão mas num grupo que tentou junto a Redes Maré e também a outras favelas como é o caso do Dona Marta com o nosso querido Itamar Marcelo Burgos na PUC nós somos mais do que a entidade que nós representamos nós fazemos parte de uma história de lutas entre academia e movimentos sociais que demorou muito a ter voz eu quero frisar isso porque muitas vezes nós nos unimos para falar da política de segurança que na verdade é uma política de insegurança em todos esses territórios inspirados pelo meu mestre Machado da Silva falando daquela sociabilidade pela violência e não encontramos eco essa é a verdade mesmo eu quando presidente da Fiocruz para essa agenda nunca encontrei eco então a pandemia tem múltiplos lados esse é um aprendizado ao mesmo tempo que nós tivemos essas duras perdas ela nos mostra que não é só o fator socioeconômico a desigualdade leva diferentes respostas acabei de ver um estudo lá em São Paulo mostrando isso em São Paulo onde se morre mais onde há mais impacto social mas também onde há organização onde há coesão as respostas e os resultados são diferentes esse é o inventário também que precisamos fazer eu sei que já temos dados já temos estudos para mostrar que onde há organização onde há uma política unificada a resposta pode ser diferente e isso é um fator a mais para nós lutarmos por justiça e igualdade no nosso país sabendo que ela só virá com a ação do Estado é imprescindível mas essa ação do Estado tem que se combinar com a forte ação dos movimentos sociais eu creio Guilherme que essa agenda que também estaremos juntos atuando no governo federal e essa é a orientação também do presidente Lula então foram além das pessoas que eu citei já foi citado o Cunca o Pedro Cláudio Cunca Bocaiúva nosso colega também que participou de todas essas discussões então eu faço questão de fazer esse breve histórico que é para mostrar que a luta é muito árdua e que eu creio que talvez tão importante quanto as cidades e as 200 mil pessoas é que o alcance disso possa ser maior porque se trata de restituir protagonismo político para quem tem que ter protagonismo político na nossa sociedade é dessa forma que eu vejo também esse dia esse dia voltado ao enfrentamento à pandemia nas favelas e territórios de periferia é um dia que nós devemos marcar sempre como um dia de luta e de avanços nesse processo coletivo eu quero também saudar a todos os parlamentares aqui presentes os que falaram além dos nossos queridos parlamentares na mesa a deputada Dani Balbi ao professor José Mar ao meu amigo Edson Santos também temos uma história de construção do Centro Acadêmico de Ciências Humanas na UERJ na década de 80 eu creio que recuperar essa história também é importante porque ela mostra o quanto buscamos e alcançamos avançar em particular na área da saúde mas em toda a questão democrática com a Constituição de 88 mas o quanto ainda a nossa democracia é frágil e o quanto precisamos de união em torno de projetos como esse para avançar então eu vejo hoje também como um dia especial da luta democrática deputada Renata do nosso país porque será impossível uma efetiva democracia se não enfrentarmos a questão da justiça nos territórios de favelas e periferias com múltiplas políticas sociais e esse é o compromisso que eu quero deixar aqui bastante firme e bastante forte eu queria concluir essa saudação com uma brevíssima reflexão e aí trazendo um pouco para também para algumas ações do Ministério da Saúde bom e primeiro e creio que o Guilherme falou disso nós falamos muito das das lacunas das falhas da desigualdade naturalmente dos grandes problemas que nós temos nas favelas e nos territórios e sempre falamos daquilo que falta e Guilherme nos lembra a questão da potência eu creio assim também que essa potência hoje ela nos faz pensar que sem enfrentar esses problemas e sem esse protagonismo esse fortalecimento o Brasil jamais será um país soberano e completo o complexo econômico da saúde lembrado aqui pela Dani Balba é fundamental para pensarmos esse desenvolvimento sustentável do nosso país mas ele ele vem junto com uma visão de acesso de democracia social de construção coletiva e por isso eu estou frisando aqui essa questão democrática com essa visão é importante na análise geral dos projetos ver temas que hoje estão no centro da agenda do governo liderado pelo presidente Lula a segurança alimentar a questão da saúde mental tão presente a questão de várias formas de construção coletiva que inspiram nova proteção mais proteção social todo esse aprendizado nós queremos unir e essa será uma tarefa nossa Guilherme numa visão especial de no caso do Ministério da Saúde uma política de saúde integral para territórios em situação de vulnerabilidade e combinar isso porque isso para nós é muito claro com ações de combate à desigualdade e com ações de combate ao racismo estrutural então nesse sentido também quero compartilhar com vocês que o Valcler homenageado aqui especial será assessor especial para contribuir que o Ministério da Saúde possa avançar nessa política ele já recebeu uma moção de louvor agora recebe um anúncio com louvor não e para finalizar quero dizer a vocês que a agenda do Ministério da Saúde tem sido uma agenda das prioridades dos 100 dias tem sido uma agenda em que nós já anunciamos a questão de um programa de redução de filas em exames cirurgias mas isso se dá dentro de uma visão da integralidade do sistema único de saúde e da retomada de políticas e de ações que deveriam ser rotina que não precisariam estar colocadas hoje como prioridade de 100 dias que é a vacinação que o Brasil já teve números tão expressivos tão potentes e que nós esperamos que o Brasil volte a ter essa vacinação de 90% em grande parte das vacinas como já alcançamos em passado recente então também conclamar a todos todos os movimentos sociais aqui a todos todos para estarmos juntos aí no movimento nós não estamos falando de campanha nós estamos falando de um movimento nacional pela vacinação contamos com vocês e por fim agradecer a assim a possibilidade de nós sabermos que o Ministério da Saúde não vai trabalhar em gabinete não vai trabalhar sozinho porque nós teremos uma grande rede nacional que é uma rede pelo fortalecimento do sistema único de saúde que só se fará com a forte participação da ciência dos movimentos sociais enfim da democracia no seu sentido pleno viva o SUS viva esse movimento potente viva a democracia ouvido a nossa ministra o seu compromisso diante de tantas dificuldades e desafios ministra Nisi é importante dizer foram 700 mil pessoas que morreram da covid mas morreram também pelo negacionismo morreram também pela corrupção então é importante que a gente veja a complexidade dos fatores que levaram a 700 mil pessoas mortas e o Rio de Janeiro tivemos 10% dessas pessoas mortas foi aqui no Rio de Janeiro que tivemos mais de 70 mil pessoas mortas com a covid então sem dúvida nenhuma quando ouvimos todo o debate toda a grandiosidade que tem um programa como esse sem dúvida nenhuma a gente quer que esse programa se expanda por todo o Brasil porque a gente entende nosso secretário nacional de periferias a gente entende a importância desse trabalho como ele deve ser conjugado em diferentes lugares com diferentes atores e atrizes no processo então quero agradecer também a gente já agradeceu as pessoas quase que individualmente aqui mas agradecer a presença em especial dos movimentos de favela e periferia em especial movimentos que constroem a luta cotidianamente então eu vejo aqui os companheiros e as companheiras do MTST muito obrigada que também constrói as cozinhas solidárias vejo aqui companheiros e companheiras do MUCA que é o movimento unificado dos camelôs e movimento das brigadas populares sem vocês a luta não seria tão completa e acolhedora como vocês tem construído e aí eu gostaria de convidar a orquestra Maré do Amanhã para apresentar uma música Variações Brasileiras de Rafael Muniz Aplausos 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 Muito obrigada a Orquestra Maré do Amanhã agradecer ao diretor Carlos Eduardo Prazeres ao maestro Filipe Colchin, aos músicos Débora Silva, Gabriel Farias, Peter Bazaga, Jonas Lima, Cristiano Souza, Vinícius Pereira e Bruno Neves. Produção de Alessandra Figueiredo e Marcos Vinícius. Motorista Tiago Maurício. Então, agradecendo toda a equipe e a disposição de vocês de contribuir, é sempre muito lindo. E, gente, eu preciso dizer da minha alegria também de fazer um debate aqui onde o tema principal não seja a política de segurança pública genocida que nós temos no nosso Estado. Aqui nós falamos de saúde, nós falamos de prevenção, nós falamos de protagonismo das favelas, construindo a possibilidade também de proposição de políticas públicas. Então, a gente falou da favela enquanto ação concreta, enquanto sujeito político que somos todos. Então, eu quero agradecer demais pela presença das autoridades, quero agradecer demais por cada favelado e favelada que trouxe também toda a sua experiência para contribuir com esse processo. e também a gente quer agradecer todos os homenageados de hoje e também aos profissionais que contribuíram nesse evento, quando a TV é alérgica, o cerimonial, a comunicação social, o Departamento de Segurança, o Departamento Médico, o Departamento de Ação, e aos assessores e as assessoras que também têm construído a possibilidade de estarmos dentro dessa casa, agradecer a nossa equipe da mandata, que tem se construído aí de maneira muito concreta. Tenho muito orgulho de trabalhar com cada um e cada um de vocês, e convido também a Orquestra da Maré para fazer, para nos despedir nesse dia de hoje, tão bonito e importante, de enfrentamento aos impactos da Covid-19 nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. 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 Obrigada.